bom dia pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim neste vídeo que eu vim pedir uma ajuda pessoal é isso mesmo nem tudo eu consigo resolver sozinho é essa frutífera que eu estou mostrando pra vocês aqui ó é provavelmente é um bacupari né da família da garcine sem dúvida né mas estou em dúvida que espécie de bacupari que é está mostrando pra vocês é vou mostrar do lado ele também um outro da paris gigante é que a muda que ainda não produz olha só formato o formato lembra bastante aquele aquele baco para o achar o que inclusive é uma muda do lado que eu vou mostrar pra vocês comparando as folhas olha só aqui em cima então mais sim lá ainda com o baco pari lembra também mesmo tempo aquele baco pari gigante o baco pari verdadeiro olha essas aqui ó idêntica o formato do baco pari ó o formato da árvore meio tortinha olha só é um garcine aqui do lado pessoal está baco pari ó comparar é bom que está um do lado do outro dá pra ver ó essa folha aqui é a folha do baco pari ó folha mais estreita ó baco pari não perdão do achar chairo gente esse lado que achar chairo mais uma vez achar chairo então folhas estreitas e mais alongadas ó e aqui do lado ó peguei as duas ó desse lado aqui é o é provavelmente baco pari que não sei identificação né e do lado achar chairo olha só a diferença tá vendo para pari a ponta que a folha é bem fina tá vendo as ondulações dele é mais acentuado a cor da folha é mais claro um pouco eu não sei se é por causa que ele é mais novo também não sei se influencia mas assim as folhas são bem diferentes tá certo e aqui atrás nesse vaso aqui está uma muda daquele baco pari verdadeiro ou baco pari é gigante né eu acho que garcinha garderiana se não me engano que é o nome científico tá vendo as folhas como é que são tá vendo aí uma mudinha que eu tô com ela um tempo só que eu retirei ela e coloquei esse outro achado que eu tive aí por causa de espaço né ele tava no vaso muito pequeno tava caindo falei não tá produzindo aquele ali depois eu arrumo um jeitinho para ele então pessoal ali do lado agora eu vou mostrar para vocês um outro que eu tenho certeza absoluta é o baco pari que já tá comigo ele fica três anos né baco pari mirim um momento que eu vou mostrar para vocês ali nesse vasinho aqui de 50 litros pessoal tá aqui o baco pari mirim ó ó frutos aí ó arredondados ó produz aí o ano tudo praticamente olha só coisa linda ó esse aqui é o baco pari isso não tenho dúvida tá pari mirim né frutos aí mais ou menos aí dá um pouco maior que a moeda de um real ó carregado de frutos ó olha isso aqui ó então pessoal finalizando aí ó né que frutífera que é esse que bacu pari que é esse aqui pessoal mais uma vez finalizando aqui no foco com a as frutas aí quem souber deixa nos comentários me ajuda aí por favor abraço